Olá, eu sou a Rafaela Silva, tenho 17 anos e sou natural de Vila Verde. Estudo artes visuais na Escola Secundária de Vila Verde e pratico danças de salão desportivas na Academia Bracaratim. A cidade de Braga é repleta de história, uma das mais dinâmicas e sem dúvida o coração do Minho. Uma das regiões mais típicas e geloínas do país. O Conselho de Vila Verde é composto pela sua antiguidade e pela sua riqueza cultural. Possui também um vasto património na arquitetura civil e religiosa, no artesanato, na gastronomia tradicional e, claro, nas suas paisagens e nas rias que o atravessam. Os rios Caba do Iomem apresentam perfeitas condições para a prática de canoagem e pesca de futuro. As suas tradições são várias, mas a mais conhecida é sem dúvida a dos lenços dos namorados. Os lenços dos namorados foram adaptados pelas mulheres do povo. Adquiriram, assim, maior simplicidade ao nível da técnica e materiais utilizados, com o fim de conquistar o namorado. Um dos projetos que eu gostaria de organizar são os grupos de recolha do lixo, claro, sempre com a devida proteção ao Covid-19. Gostaria também de organizar a plantação de mais árvores, para promover a florestação e a preservação de ecossistemas naturais. Minha irmã mais velha teve a iniciativa de organizar uma recolha solidária de roupas, brinquedos e bens essenciais para ajudar as pessoas do concelho e mais próximas. Eu e minha família ajudámo-la a organizar tudo o que ela conseguiu angariar, para poder distribuir. Eu gostaria de, num futuro, poder fazer o mesmo que ela fez, ou ainda mais. Por eleito a Miss Teen Portugal, a minha missão será organizar mais atividades e ações solidárias, em que todos possam participar e ter a oportunidade de fazer algo melhor. Por fim, agradeço à minha irmã, Patrícia Silva, por me ajudar a filmar e a editar. Eu sou a Rafaela Silva, Miss Teen Braga 2020. Eu sou beleza pelo bem.